Você sabe o que você precisa fazer para viver de bordados eletrônicos? Bom, para viver de bordados você precisa saber criar e editar matrizes de bordados, você precisa saber dar manutenção na sua máquina, aí da sua casa mesmo, você precisa saber bordar da maneira correta e adequada, e claro, aprender como vender as suas matrizes ou os seus bordados eletrônicos. E eu te pergunto, você sabe fazer isso? Não! Então você está no lugar certo, porque estão abertas as turmas para o curso Viver de Bordados Eletrônicos. Nós vamos abordar nesse curso todos esses temas e muito mais sobre tudo isso que eu te falei. A grande verdade é que eu fiz um vídeo explicando tudo detalhadamente do que você vai ganhar e receber se você entrar nesse curso para aprender a viver de bordados eletrônicos juntamente comigo. Então clica no botão que está aparecendo aí ou no link, assiste o vídeo detalhadamente, ok? E aprenda junto comigo o que você precisa fazer. Mas presta muita atenção, porque são vagas limitadas e é por tempo limitado também. Se você não conseguir entrar, eu não sei quando você vai conseguir entrar de novo. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordados, sempre com você, aprendendo e empreendendo. Vem viver de bordados!